A doença do pecado, mata mais que o paludismo Nosso povo é faminto, fraco sem Jesus Com o Espírito Senhor não podia morrer Então formou um corpo, chamou-lhe Jesus Filho de Deus, chamou-lhe Emmanuel Deus conosco O que importa hoje é que todo crente Seja vacinado pelo amor de Deus Como Cristo em Jesus Pra ressuscitar A vacina pra salvar o mundo É Deus no homem No homem, através do Espírito Santo A vacina pra salvar o mundo É Deus no homem No homem Fora isso já não há Não há Não há Fora isso já não há Deus no homem Não há Ele não há Ele não há